Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Ana, do site analuizamedeiros.com e da ALM Papelaria Criativa. E no vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do nosso clube de assinaturas do mês de janeiro 2020. Zé, bem-vindos a 2020, um novo ano no nosso clube de assinaturas de papelaria criativa. Um clube super especial que eu criei em 2019, para a gente ter gostosuras para o nosso planner durante todo o ano. É um clube super fofinho, feito do coração, no qual você recebe todos os meses um envelopinho com fofuras recheadas, assim, para você decorar e organizar o seu planner. E no mês de janeiro foi um mês muito, muito especial, porque a gente teve essa temática mais que especial, né? Mais que fofa, que foi o tema Férias na Disney. Esse tema, durante todo o tempo de existência do nosso clube, nosso clube existe desde abril de 2019, durante todo o tempo, sempre, uma vez ou outra, um mês ou outro, sempre tinha alguém pedindo a temática Disney. De alguma forma, de algum jeito, sempre aparecia uma assinante ou duas perguntando quando que a gente vai ter um mês com a temática da Disney, com algum elemento Disney, com algum personagem Disney, com alguma coisa Disney envolvida na temática. E eu sempre falava, meninas, é o seguinte, para a gente poder investir em artes, assim, com um grau, né? Um valor mais alto, um grau de detalhismo, né? Assim, uma coisa mais elevada, o clube tem que continuar crescendo, né? A gente tem que ter um número maior de assinantes, né? Para a gente poder investir numa arte que seja mais cara, porém que vale a pena financeiramente para a gente. Então, eu fico muito feliz de anunciar que quando nós fechamos 2019, o nosso clube já tinha alcançado metade das vagas que a gente tinha pensado para o ano. Então, assim, o clube ainda não está fechado, ainda temos vagas para novas assinantes que queiram aderir, porém, nós já alcançamos a metade das vagas pensadas para o que é possível produzir no mês. Ou seja, nós já alcançamos uma quantidade suficiente de assinantes para que a gente possa investir em artes que tenham um valor maior, que tenham um preço um pouco maior, porém, artistas que tenham, sim, uma pegada mais profissional, né? Que tenham uma pegada um pouco mais popular, eu diria, né? Uma arte que vai agradar mais pessoas, que vai atrair mais meninas, mais assinantes, porque são artes que vão chamar atenção, que têm, assim, um olhar mais carinhoso, enfim. E essa arte da Disney que eu encontrei, eu me apaixonei na hora, com certeza. É uma arte apaixonante, porque apesar dela ter, né, toda essa pegada romântica, fofinha, com as cores pastel da artista, né, o azul, cor de rosa, tem bastante cinza e bastante dourado também, mas ela é totalmente, perdão, ela é totalmente desenvolvida com o olhar da artista. Ou seja, a Disney, ela não pode, vamos dizer assim, interferir, né? Ela não pode dizer, olha, vocês estão roubando os nossos personagens. Não pode. Por quê? Porque essa aqui é uma visão, é uma interpretação da artista com relação à Disney, ao Mickey, a todo aquele mundo da Disney, né? E como o tema é férias na Disney, então a gente tem elementos dos parques da Disney, né? A gente tem aqui elementos de quem está indo passear nos parques da Disney de férias, mas não necessariamente elementos que sejam, assim, tão invasivos que você não possa utilizar livremente. Então essa foi a ideia, tá? Eu me apaixonei pela arte, eu achei que é muito maravilhosa. Você vai ver agora no vídeo todos os detalhes de todos os elementos que foram para as nossas assinantes no Clube de Janeiro. Não se preocupa, porque se você perdeu, o Clube de Fevereiro já está aberto, você já pode se inscrever. O tema é diferente, porém, caso você esteja muito, muito apaixonada por esse tema e queira adquirir o Super Kit de Adesivos, você pode fazer isso, ele já está disponível lá na loja e também está disponível a versão mini kit desse kit de adesivos também, que é uma versão reduzida, com menos adesivos e com valor também mais acessível, tá bom? Então vamos lá conhecer todos os itens que foram para as nossas assinantes dentro desse pacotinho aqui, que foi o que elas receberam pelos Correios no mês de janeiro, que foi a inauguração do novo ano no nosso Clube de Assinaturas. Vamos lá! Bom, então como eu já mencionei, o nosso Clube de Assinaturas é mensal. Então, para você que não conhece, eu vou explicar bem rapidinho. Bom, no mês de janeiro, as nossas assinantes receberam um envelope. Você assina e você recebe na sua casa todos os meses um envelope contendo um kit de adesivos contendo cinco cartelas dentro do tema do mês e mais um mínimo de três itens extras, pode ser mais, tá? Mas no mínimo três itens dentro daquele tema do mundo da papelaria criativa. Tudo feito à mão, tudo feito por mim, tá? Tudo dentro do mundo do papel, da criatividade, do artesanal e dentro do tema daquele mês. Todos os meses o tema é liberado logo na primeira semana do mês, tá? E aí você me pergunta, ah, mas eu preciso ser assinante? Eu não posso comprar avulso só daquele mês? Pode sim, lá no site tem a opção para você fazer a compra avulsa, tá? E aí você faz a compra do mês avulso e aí o sistema automaticamente libera o seu cadastro. Ou seja, no mês seguinte, caso você tenha interesse no tema novamente, você tem que refazer o seu cadastro. Então a única coisa chata é essa, tá? Que se você tiver interesse todos os meses, você vai ter que refazer o seu cadastro todos os meses. E para quem é assinante, não. Uma vez que você faça o seu cadastro, o sistema entende que você é assinante e aí todos os meses ele vai te gerar aquela cobrança. Você pode fazer por cartão de crédito, que aí é uma cobrança automática no seu cartão, você não precisa nem se preocupar. E tem a versão boleto, que aí você vai receber um boleto logo também na primeira semana do mês. E aí você vai receber por e-mail. E uma vez que você fizer o pagamento daquele boleto dentro do prazo, tá? O vencimento é dia 1º, você garante a sua participação no clube. Se você perder o pagamento, aí você não vai receber o seu boleto, tá bom? Mas tudo isso e muitas outras informações você encontra no site que tá linkado aqui abaixo, na luizamedeiros.com. Então, vamos lá. Vou te mostrar tudo que tá aqui nesse pacotinho que eu já abri, que foi o conteúdo do clube de janeiro. Então, o primeiro item sempre vai ser o nosso kit de adesivos, o super kit, que nesse mês teve o tema Férias na Disney. Deixa eu passar os outros itens pra cá. Então, o nosso super kit tem um formato pré-definido, mas os itens de decoração podem variar um pouquinho por causa do tamanho dos adesivos, esse tipo de coisa. Porém, os itens de organização, eles são sempre os mesmos. Inclusive, você pode ir lá no site, conhecer a loja, tá? Que tem muitos outros temas dos clubes passados e outros temas também, que você vai encontrar outros super kits e mini kits de outras temáticas e você vai ver também como vai ter outras temáticas por lá também. Então, essa é a página de full boxes, como você pode ver. A gente tem oito full boxes, inclusive, muito linda, né, as full boxes. Esse tema, realmente, ele é apaixonante, Férias na Disney. De cara, a gente já tem muita referência do Mickey e da Minnie. Pra quem ama Mickey e Minnie, não tem como, né, não ficar apaixonado. A gente tem o Mickey aqui, a gente tem várias orelhinhas. Essa mochilinha do Mickey é muito apaixonante. A gente tem a nossa menininha que tá super feliz aqui, caminhando pelos parques da Disney. Ela tá muito, né, assim, tipo, curtindo as férias dela demais. Eu me vi muito nessa menininha aqui, fiquei apaixonada. Ela tá com a tiarinha das orelhinhas, que é muito clássica de todas as meninas que vão, né, principalmente pela primeira vez. Tem os cupcakes da Minnie, tem malinha de viagem, tem passaporte, tem bastante balãozinho. Tem esse Oreo decorado, super lindo. Aí, a próxima cartelinha é a cartelinha das checklists. Como você pode ver, tem muitas checklists. Quem é a louca da listinha comigo aí, levanta a mão. E aí, a gente tem quatro checklists com tamanho de full box. A gente tem oito checklists no tamanho de bandeirinha, mas são de seis linhas. E a gente tem quatro mini checklists de bandeirinhas com três linhas. E sempre tem elementos decorativos aqui no centro. Aqui, nesse caso, a gente tem vários dos elementos decorativos que você já viu lá nas full boxes. Então, você vai ver vários daqueles elementos decorativos espalhados pelo kit. Porque, é claro, né, a gente não podia perder a oportunidade de ter todos aqueles elementos individuais para você poder decorar as páginas do seu planner, do caderno, da agenda, onde você quisesse, né? E é claro que aqui a gente tem uma noção boa de quais são as cores básicas do nosso tema, que você vai encontrar em todos os adesivos e nos extras também. Então, é o amarelinho, né, beijinho claro, é o tom de rosa pastel, um cinza também bem clarinho e um azulzinho que tem um tom bebê um pouquinho mais escuro, tá bom? E aí, a gente passa para a página das washes. Essa página, ela tem muitas washesinhas cortadas individualmente, que eu chamo de cabeçalhos, porque eu uso elas naqueles cabeçalhos no planner, sabe? Que vem em cima de cada full box, de cada caixa grande. Não tem um cabeçalhozinho que vem normalmente colorido. No meu planner, ele vem com uma cor em cima. E aí, eu uso muitas dessas faixinhas para cobrir. Você pode utilizar como cabeçalho mesmo, para colocar em cima de alguma coisa que você for escrever. E tem meninas que fazem utilização dessas faixinhas de wash das mais variadas maneiras. E aqui tem quatro faixas de wash, que são pensadas para você colocar ou na barra de baixo, ou na de cima, ou fazer uma divisão no centro, enfim, como você achar melhor. E aí, elas têm as nossas cores básicas e tem as estampinhas também, que você encontra lá nas nossas caixas de cima também, que tem os cupcakes, os balões, os óreos do Mickey, super fofinhos. Essa próxima página é uma página de funcionais. Ela tem o nosso banner de fim de semana, que é super charmoso, todo decorado, inclusive com a letra do Walt Disney. Vocês sabiam que essa letra aqui é a letra dele mesmo, de escrever, né? Ele tinha essa letra mesmo quando ele assinava, por isso que todo mundo conhece essa letra como a letra da Disney. É muito fofa. A gente tem todos os dias do mês, até o dia 31, você tem quatro bandeirinhas aqui nas cores do tema, duas delas têm decoração. Você tem aqui palavrinhas de organização, caso você goste de usar palavrinhas para organizar a sua semana. Você tem também dois controles de hábitos, para você fazer o controle de algum hábito que você queira. E é claro que tem vários decorativos espalhados aí pela página para ocupar os espacinhos em branco também. E aí a gente tem a última cartela do Super Kit, que é essa cartela linda que eu amo e uso demais. Ela vem com essa sidebar, é uma barra lateral, um adesivão bem grande, que você pode colar, como eu disse, na barra lateral do seu planner, ali onde fica aquele espaço vago. Ou você pode utilizar para complementar algum espaço vazio na sua página. Ela vem com essas oito caixinhas, eu chamo de caixinhas de compromisso, que você pode colocar compromissos ou coisinhas importantes que você precisa lembrar. E elas são todas decoradinhas. Essas quatro vêm nas cores do tema, e essas quatro vêm com o fundo de algum dos papéis, algum dos fundos decorados. Aqui a gente tem duas bandeiras mais compridas. Aqui a gente tem quatro ícones, que podem ter alguma utilidade para você. E a gente tem vários decorativos no centro também. Inclusive, esse muito fofo com a carinha do Mickey, que é super especial, né? E esse é o nosso Super Kit Férias na Disney. Inclusive, se você tiver interesse, já está disponível lá na loja para você. E agora a gente vai conhecer os extras que as nossas assinantes receberam no mês de janeiro. Bom, junto com o nosso Super Kit, as nossas assinantes receberam esse saquinho muito fofo, que está selado com o adesivo de mochilinha do Mickey, que tem gostosuras aqui dentro. E elas receberam também essa cartela de adesivos extra, que foi exclusividade também do clube. E se você quiser, infelizmente, não está mais disponível. Mas, tem um segredinho para essa cartelinha aqui. É o seguinte, se você for lá na loja, fizer um pedido de adesivos para o seu planner, e colocar muitos adesivos, muitos kits, e dentro deles tiver um Super Kit Férias na Disney, se tiver pelo menos mais outro Super Kit no seu pedido, então escuta só, hein? Um Super Kit Férias na Disney, mais outro Super Kit qualquer, pode ser que você receba uma cartelinha surpresa no seu pedido, hein? Pode ser. Quem costuma comprar lá na loja, sabe que eu faço esse tipo de surpresinha aí nos pedidos, mas é surpresa, você não vai ficar sabendo antes, tá? Bom, já que a gente está falando dessa cartela, deixa eu mostrar então o que veio nela, né? Essa cartelinha extra, ela veio super especial. Por quê? Primeiro, ela tem essa Double Box, ou seja, essa Box dupla, ela tem tamanho de duas Full Boxes juntas, só que ela é um corte só, né? Ela tem um corte único. E o que que vem nela? Vem uma frase muito linda do Walt Disney, que eu fiz questão de colocar, porque, né, ele é o dono do nosso tema, ele é inspiração para o nosso tema, então eu achei que tem tudo a ver a gente colocar uma frase dele junto com nossos adesivos. A frase é... A diferença entre ganhar e perder, na maioria das vezes, é não desistir. Walt Disney. E aí tem uma headband, né, da Minnie, uma tiarinha com as orelhinhas da Minnie, para decorar nesse fundo floral, que é parte do tema também. Junto com essa Double Box, essa caixa dupla, também tem seis caixinhas de compromisso aqui embaixo. Elas são cortadas individualmente. Olha só, vou tentar mostrar aqui para você. Tá vendo? São cortadas individualmente, para você poder utilizar também na hora de anotar pequenos compromissos, colocar datas importantes, enfim, fazer anotações no pleno. São seis aqui. E, não sendo suficiente, eu peguei as nossas menininhas, que vieram em várias variações de tom de pele e nos cabelos, e coloquei todas elas aqui nessa cartelinha. E tem alguns adesivos extras aqui também, complementando a cartela. E, por último, mas não menos importante, tem o conteúdo desse saquinho muito fofo, que também veio como extra no nosso... no nosso clube de janeiro. E agora eu vou abrir para mostrar para você o que veio aqui dentro também. O primeiro item extra que você vai ver dentro daquele saquinho é esse clipe banner, feito especialmente para as nossas assinantes do Clube de Janeiro, que veio nesse card aqui especial do nosso site, analuizamedeiros.com. É um clipe preto, tamanho grande, arredondado. Ele tem um banner feito com papel cartão, com fundo impresso na mesma temática de uma das nossas estampinhas. E aqui tem dois decalsinho da nossa mochilinha do Mickey e da nossa tiarinha da Minnie. Então, as nossas assinantes já tiveram que retirar o nosso clipe daqui do nosso cartão e utilizar no planner da forma como elas achassem melhor. Não ficou uma fofura esse clipe, gente? Eu achei muito fofo. Você pode utilizar no planner, depois pode colocar onde quiser, utilizar como marca página. Foi uma fofura, já foi uma... assim, um achado, um modelinho. Eu achei que ficou lindo. E as assinantes se enlouqueceram quando eu mostrei lá no Instagram. Porque ao longo do mês eu vou dando spoilers, pequenos spoilers, né, de como tá ficando o conteúdo do clube. E as assinantes já foram ficando apaixonadas. E quando eu mostrei o clipe, muitas enlouqueceram, falaram não vejo a hora de receber o meu, já estou apaixonada. Então tá aí o nosso clipe banner da Disney. E finalmente, o último item extra, que na verdade são vários, mas conta como um só, foi os nossos die cuts. Foram vários die cuts na temática. Olha só, vários elementos do nosso tema que chegaram para as nossas assinantes. Olha que gracinha. Cortados individualmente. Itens dessa temática super fofinhos. E incluiu também, olha só que graça, gente, esse die cut aqui, que foi um extra, junto com os extras. Olha só, um bônus. Que foi esse aqui, ó. Chegou o meu clube ALM. Olha que gracinha. Ai, gente, eu fiquei muito apaixonada quando eu vi essa ideia num vídeo de uma gringa. e eu falei também vou fazer. Porque aí as nossas assinantes puderam pegar esse pequeno die cut, passar uma gotinha de cola atrás e colar lá no seu planner, né? E aí ficar com essa memória fofa, linda do dia que você recebeu o seu envelope e do dia que você pôde abrir tanta gostosura e poder ver aí a sua encomenda, como que você recebeu tudo, quando que você abriu e pôde receber tanta gostosura, tanta fofura. e é claro que pode usar os die cuts pra criar e fazer a arte aí da forma como você achar melhor. As nossas assinantes puderam receber, mas é claro que se você ficou de fora, não perca a oportunidade de clicar no site, se inscrever pro mês seguinte e participar do nosso clube. E agora eu vou organizar tudo isso aqui pra gente poder se despedir. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto de conhecer o conteúdo do nosso clube de janeiro, quanto eu gostei de apresentar ele pra vocês. Espero também que se você é uma assinante, você recebeu o seu clube, que você tenha se apaixonado pelo conteúdo dele, tanto quanto eu me apaixonei em criar tudo isso pra você, porque foi de coração de mim pra você com carinho, com amor, tá bom? Muito obrigada por participar desse vídeo, por participar do clube e se você ainda não tá inscrita, agora é a sua chance, tá? O link tá aqui abaixo e eu espero a sua participação, porque o nosso clube em 2020 só vai continuar crescendo, os temas pra 2020 já foram definidos e acredite em mim, tem muito mais tema lindo como esse, especial, vindo por aí, tá? 2020 tem muito tema, assim, de tirar o fôlego, de tirar o... de colocar o coração na mão, vindo por aí, inclusive, mais tema desse mundo mágico aqui que a gente ama, mais tema específico desse mundo mágico vindo por aí, você me aguarde, porque vai ser muito apaixonante, você não vai acreditar, hein? E em fevereiro o nosso tema vai ter uma pegada de mais férias aí, mais diversão de férias, porque é claro, né? Fevereiro é Brasil, é verão, então, se você tá viajando ou vai passar aí uns dias pegando um sol, tomando um sol, se prepare, porque você vai amar o nosso tema de fevereiro, tá bom? Eu espero você nessa jornada, porque o nosso clube tá crescendo, tá ficando cada vez mais divertido e você não pode deixar de participar. Eu te espero também aqui no canal, se inscreva pra participar da nossa família criativa, porque sem você a diversão não vai ser a mesma, eu tenho certeza, tá bom? Um super beijo, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!